Bob, você é o amor da mamãe, Bob? Eu sou o amor da minha mãe. Ah, Robinho, Robinho. Eu sou o amor da minha mãe. Você quer o quê? Você quer brincar? Você quer fazer o quê hoje? Ah, mamãe, porque hoje, hoje é segunda-feira. Eu tô cheio de pinguista, mamãe. Eu não quero nem brincar, não. Eu só quero um carinho na minha barriga. Eu só quero um carinho que eu tô peludo, mamãe. Eu tenho que tomar banho, eu tenho que ir pra toa. rosa, cortar esse espelho que já tá tampando meus olhos. Né, Bob? Ah, então vamos brincar um pouquinho, Bob. Vem. Você vai aonde? Você vai brincar um pouquinho? Como é que ele quer? Aqui você gosta de pular e... Pulou. Olha que lindo, gente. Ele pulou, foi direto pra cima do mato. Adora ficar na grama, né, Bob? Eu gosto de ficar na grama, mamãe. É muito legal ficar na grama. Vem, Bob. Vem. Você vai ficar aí? Acho que eu vou ficar aqui um pouquinho. Vem. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vem, mamãe. Ó, vem ficando com o mato. Esse Bob. Esse menino. Vem, meu amor. Vem, mamãe. Bob. Vem, ô. Bob, vem. Vem, menino. Rápido, obedece a sua mãe. Mas dá a volta. Aí ficou alto pra você. Vai aonde? Ó, gente. Olha os passadinhos, Bob. Não dá nem ideia mãe dele. Não dá nem ideia mãe dele. Não dá nem ideia pute. Não dá nem ideia SURFIFICANSHI. Vem, mas dá 1.